Oi, minhas lindas e meus lindos! Oi, meu amor! Oi, gente! Oi, meu amor também tá aí! Oi, gente! Estamos indo lá na antiga fazenda, né? Pegar nossas galinhas. Tava parando em casa, daí a gente esperou, né? A gente calmar, vai de casa. Vem pra ajudar, né, meu amor? É. Nós vamos correr na rima de galinha hoje, voar a Léssica igual a raposa. E eu só vou ficar olhando, que eu vou de medo de galinha. Coitada. Ai, eu não pego a galinha. Ah, minha filha, você não pega um galinha que eles bem bravam por a sua mente. Ah, então... Não, então, a partir desse mês, você vai chamar Joaquim. Gente, chegamos aqui na antiga fazenda, não tá dando pra vocês ver nada, né? Só a luzinha ali. Oi, gente, eu peguei uma pata. Ela tava lá em cima da árvore, ia voar e eu catei ela. É, eu não vou chegar perto da rua. Mas não dá pra vocês ver nada, gente. Mas tamo aqui, gente, na antiga fazenda, ó, o corral. Olha lá, a quejeira. Tá tudo escuro, né? Eles estão ali no meio do mato, ó. Tá vendo a maluizinha ali? Estão procurando se tem galinha ali. Ai, gente, que saudade que dá, né? Eu sei que vocês estão com muita saudade daqui também. Eu também fico, sabe? Mas, enfim... Eu gostei, é uma sensação boa de vir aqui. Apesar que tá bom pra vocês ver nada, mas é uma sensação boa de vir aqui. Vamos fazer assim pra vocês verem nós. O que que tu falou? É a cocó. É a cocó? Você gosta de cocó? Gente, eu nunca parei pra ver se no céu dava pra ver as estrelas, ó. Tá vendo, ó? E dá, ó. Tem algumas que aparecem. Olha que interessante. As maiores aparecem. Melhorou. Cadu com uma cara assustada? Melhorou o braço? Gente, o João pegou a vacina, tadinho. Nossa, Deus. Gente, olha isso. Tem um pintinho aqui dentro. Tá vendo ele piano? Tchau. Coisa aqui. Vou ligar a luz branca pra vocês verem. Olha, escuta ele piano. Ô, meu Deus. Ô, gente, o que aconteceu foi isso. Porque a mãe dele tava chocando uns 10 ovos. Nós jogamos os outros ovos. Explodiu. O Wilco, inclusive, um explodiu no Wilco. Aí, esse aqui, eu vou levar lá a mão depois do punhinho com a galinha. Que dó, hein, tadinho. Chegamos aqui em casa. E agora eles estão soltando as galinhas. Né? Oi. Você tá gravando? Tô. Gente, mas eu tô... O quê? Eu comecei a passar mal dentro do carro, você acredita? É por conta que eu enjoo. Eu também, sou da gente. Eu quase. Eu não posso ir atrás, senão eu passo mal. Bom dia, gente. Bom dia, amor. Bom dia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As galinhas chegou, né? Que vocês viram ontem à noite, né? Você colocou aqui. Mas ela tá tudo lá no meio do mato, gente. Eu acho que ela tá achando que é lá que é a casa dela. Pra falar buscar, é, gente. Nossa, sumiu galinha demais. Cachorro, bicho. Mesmo tendo gente lá, morreu muita. Lá tem. Lá tinha, né? Ela sumiu. Sempre teve. Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente vai fazer a horta, né? Tem uma vaca ali? Tem? Tem. Não. Gente, o Wilker é essa bermudinha dos Minions. O Wilker e essa bermudinha dos Minions. O Wilker trabalha com essa bermuda. O Wilker passeia com essa bermuda. Ele faz tudo com essa bermuda. Olha quem chegou aqui, gente. Oi, gente. Mostra aí. O maior me deu um xuxu um dia. Até que nós fizemos. Olha aqui. Já tá brotando? Eu já desimpernei. Olha o tamanho que tem esse aqui. Que gracinha. Ele vai dar na tela aqui, não vai? Nossa, por isso que o povo fala. Aqui tem aquele estado, né? Vou dar igual xuxu na cerca. Quero treinar muito. Plantou o quê? Tem nem um... Tem um ano de uma semana. Uma semana, se tiver. Você vai fazer a cerquinha. Você vai... Ó, ele já tá medindo aqui a tela. Não é, bebê? Daí a tela, gente. Vai pegar a tela na frente. Ela vai fechar também a nossa varanda, né? Pras galinhas não passarem nem na horta e nem na garagem ali do cá. Pra não arranhar o cá. Pegar as plantinhas. Tem umas plantinhas ali, né? Eu tô esperando ver se essa semana, se Deus quiser, mais pra frente, na semana que vem, faça a varanda lá de cima. Vai, fala de novo, Le Mael. Aqui, gente, que eu achei ele no mato há muito tempo. Ah, é orquídea. Deixei aqui, ela é uma parasita roxa. Ah, é da orquídea não? É, orquídea só tá dando uma flor. Orquídea é parasita, né? Ah, entendi. Olha aqui como é que ela pega nas coisas, ó. E mata. Ela é uma parasita. Ela mata o pau, né? Tipo, se queira tipo... Ela gosta do pau, mata a hospedeira. Ah, entendi. O Le Mael trouxe dois galos, né? Olha lá o outro lá. Olha o outro já tá ali no terreiro andando. E eu fiquei tão feliz, gente, que a fazenda já deu outra alegria, né? Que os galos já estão cantando. Tá vendo, ó, ele tem um problema nas pelas, né? Então ele não cruza com as galinhas. Aí ele é só pra cantar. E ele é mansinho, desde pintinho. Fez uma gracinha, ó. Ó, tadinho. Gente, que ele anda. O Le Mael me mostrou ele. Ah, lá, ó. E aqui no outro já é parceiro. Ele não é manso, ele é companheiro das galinhas. Olha lá, achei que ele é grandão, bonitão. E como é que vai ser o nome dele que você falou? Você sabe que eu tô esqueci. Fredery. Ah, Fredery. Fred. Fred, é o Fred. Esse é o Roberto Carlos. Oi. Quando a gente estiver calmo com ele, e ele estiver brigando com o Roberto Carlos, nós falamos de Fred. Calmo, Fred. Mas quando ele estiver brigando, a gente fica bravo. Frederico! Boa, mãe, boa. Olha lá, gente. O Fred e o Roberto Carlos. Aí tem o Galizézinho, que é o que tá cantando, ó. Só que ele tá lá falando. É, como é que vai ser, gente? Essa o pessoal vai decidir. Como é que vai ser o nome dele? É, tem que ser o nome bem fofinho, porque ele é petitinho. Ele é petitinho. Na hora que ele estiver aqui perto, eu vou mostrar pra você. Alô. Anda. Aê, finalmente saiu. O Fred, larga de sua orelha feca. Como é que é pra você chamar as donas e cortar a porta? Aê, mãe. Aê. Cadê o Fred? Migas e migos. Tá falando igual a Dani, mãe. A Dani, minha amiga, que fala. Oi, migas e migos. Tem mais migas e migas. Aqui, gente, esse aqui, ó. Qual que vai ser o nominho desse aqui? Essa, essa é a galera. A zóia é pra lá de novo. É, não, agora é assim o Galizé. Ó, gente, o que eu já tô colocando na tela, não sei se dá pra ver não, porque é clarinha, né? Tá com o sol. Oi, oi. Como é que tá ficando? Ai, vai ficar lindo. Vai ficar esticadinho, né, gente? Yeah, a Tati chama a Ani. Nossa, Deus, eu tô aqui fazendo uma ceninha e o que faz graça. Que que é isso? Tá me dando a coceira no nariz, que show meu Deus. Ai, gente. Tá me levando que eu não... A voz da minha câmera caiu, nós tá na merda. Tá me carregando, ó. Ela tá com a dor no dedinho, eu fui pra ver, vou te carregar. Ela vem passar ali, ó. Agora eu vou de apelo, ó. E se fosse eu que tivesse com dor? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É churro que eu vou passar só na beiradinha, ó, aqui, ó. Segura! Filma a subida. Ai, ai. Ai, amor, não vai cair, amor. Morreu? Tô quase. Ó. Ainda carregando um litro de manteiga na minha mão, vamos lá. Gente, eu tô com dor no dedinho, porque ele quebrou o meu dedinho. Pois é, com dor no dedinho, gente, ela tá assim, ó. Ai, meu Deus. O engraçado é só que eu não sei, eu não me lembro de onde que eu bati esse dedinho. Falei, pera que faz nem infarto um dedo, né? Tem quatro, igual. Ó. Já tem quatro dedinho. O que é mais? O que é? Pera. O que é isso, amor? Se eu tiver me desvenenando... Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. E meu amor, eu vou ver um treininho, você vai até morrer do coração. O que é isso? Hum. Fala, tonta. É uma delícia, ó. Não, mãe, ele não tá tão doce. Eu esqueci o nome desse, hein? O Lemuel deve sair, mas eu sei que ele é mais saboroso. Quando ele tá mais maduro. O Lemuel, minha mãe... Hum. Esse puxou. Esse amargou, sabe? Vai me carregar, não? Fogado. Ah, amor, tá doendo meu pezinho, amor. Você não tem nojo de mim, não? Só um pouco. Eu tô precisando andar, amor. Tanta dor nas costas. Você tá me chamando de gorda? Não, você já tá. Uhum. Pesada, é igual um sac... Mais que um saco de ração, mãe. Você me chama de gorda mesmo. Agora eu acabei de crer. Ai, amor! O quê? Vou ter que te carregar. Tá um pouco colocando o meu outro pé. Agora eu tô na casa dos dois sérios. Mas é sério, meu dedinho tá doendo mesmo. Não sei o que que é, não. Agora tá margando na minha boca. Pra quê? Isso aqui é mais boa. Chegamos aqui na casa do Lemuel. Me humilhou, mãe, com as galinhas. Gente, que saudade. Olha que lindo os gansos. Os gansos, assim, quando eles veem a gente, eles ficam todos fruticosos. Gente, olha só. Tô vendo aqui na casa da Eliette, mas do Lemuel, né? E o Luka tava aqui arrumando as coisas pra pescar. Não vai pescar hoje? Hoje eu vou. Hoje eu vou e vou pegar. Quero só ver, hein? Gente, olha só. Nós tem que vir aqui um dia e fazer um vídeo, mostrar tudo pra vocês. Mas a gente vai mostrando aos poucos, né, Lemuel? É, aqui, ó. Ele tem muito bichinho aqui, gente. Muito com a dorminha, graças a Deus. Olha. Mãe, mostra os dois aqui na casa. Gente, agora os mais novos entregantes da família. Hoje nós veio pra gravar isso pra vocês. Os cachorros do Lemuel, porque ele tá todo apaixonado. Lembro da família. Gente, olha que coisa mais boa. O cabo estréis da minha mão. Ah, muito boa. Tá, ó, na cara da Ana. Que gracinha. Arinhão. Neném. 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 Arinhão, uma cachorrinha. Neném do cachorrinho. Ó, esse aí por olhinho. Esse bico. É, bico. Cadê a mãe deles, ó. Ó. Mamãe. Mamãe. São seus filhos. Gente, olha aqui, ó. Olha o tamanho do mojão dela. Ela vai dar um monte de leite. Chiquinha, você já virou bisavó, Chiquinha. Aí, gente, essa aí é a bisavó dos cachorrinhos. Vai gracinha também. Ah, Gina, vai fazer. É desse que não vai fazer? Esse aqui é líquido. Mas se você quiser, eu faço. Olha que legal, hein? Olha que mara. E ele tudo que faz, viu? Não, você é muito prendado, hein? Não, Ana. Quase para trás. Nossa, esse sabor é bom. Mãe do céu. Olha aí, é um detergente. Porque eu lavei meu chão. Mas fica bom. Tá vendo? É um detergente. E ó, gente, ele é branco. Ele bate espuma. Olha. Chiquinha. Gente, esse aqui é o pintinho que o Lemoyal salvou ontem. Olha aí. Mamãe, ele já me assinou. Eu voltei. Não, é porque eu achei que ele ia cair. Volta as origens, mamis. Ô, glória a Deus. Tá vendo? Isso aqui, gente, ele falou assim, você me ajuda a ver longe na hora? Gente, eu amo, adoro que ninguém caipira. Bom, se tivesse um milho do verde. Nossa, gente, que milho do verde nessa época. Gente, olha o tanto de coelhinho, de bichinho que ele tem. Tem coelho, tem codorna. O que mais você tem? Tem gancho, marreco. Ai, tem tudo, gente. Se vocês pensarem aqui. Aqui é o zoológico rural. É só o bichinho mais de fazenda. Olha que gracinha esse marrequinho. Olha que fofinho. Olha. Bonitinho. Ai, gente, que muito gostoso, né? Olha que linda, gente, essa roseira. Gente, essa aqui é a Eliette, a alma do Leoel. Tô fazendo os trânsitos aqui, né? Ela já é mais tímida, gente. O Leoel é mais solto, ela é mais tímida, né? Essa aqui também é a avó dele, ó. Falou oi aí. Gente, ontem não finalizamos o vídeo, né, Jôzinho? Oi. Ontem o Jôzinho quase também não gravou com a mamãe, ficava mais quietinho, que tava passando mal, né, Jôzinho, ontem? Tava passando mal, tava? Eu comi o miojo. Agora você tá melhor? Oi, você tá bom? Ainda não, só a mãe. Aqui, só o braço, a doendo. Não sei se eu separasse, mas ia ficar mais no cantinho dele. Ai, vou ter que levantar com meus pés, tá doendo. Mas, enfim, gente, ontem já eu tô lá e foi isso, gente, que eu gravei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, inscrevam aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo e tchau!